Sim, gente, é isso mesmo que vocês viram no título. Gravidade Zero já está a prece de acabar. E, gente, o Flame ganhou e a gente tá com a taça de prata. E o Flame tá com a taça poderosa, né, que é a de ouro. E o Zeppelin não é mais do Volts, é do Flame. Então, gente, esse daqui é quase o fim de Gravidade Zero. É quase assim o fim de Gravidade Zero. Porque, pra vocês verem a raial, na raial, quando eu vim bem aqui nesse negócio, na cada vez de dias, quando eu consegui, pelo menos, subir no Zeppelin, quando ele não estava disponível. Agora, olha, se eu vim bem aqui, o Zeppelin está disponível, sem aqueles negócios. Velho, esse daqui dá muita nostalgia de ver o Gravidade Zero acabando. Sabe por quê? Porque é só você vim bem aqui e, olha, você salvou o dia. Agora é só curtir a calma em PK-XD. Até o próximo evento, estreia, dirigível. Então, gente, o Gravidade Zero já está prestes a acabar. Tipo, olha, os dois estão em 60. Ei, tá bem agora. Bora comemorar. Olha aqui, velho. Olha aqui. Level máximo. E eu já resgatei. Se você tiver PK-XD, olha, é só resgatar o prêmio. Olha aqui, pinha aqui a taça de ouro que o Team Flame ganhou. E a gente só ganhou a taça de prata, né? Olha, eu estou indo logo, rápido, porque, velho, eu quero de novo subir no Zeppelin. Sim, gente, eu já subi no Zeppelin. Olha, ó. Subi no Zeppelin em andamento. Oi, menininha. Olá, Vina Games. Está tudo bem aí? Curtindo o Zeppelin? Junto comigo aqui? Olha só, velho. Mano do céu. Tem muita nostalgia ver o aqui, né? O Gravidade Zero já acabando. Acabando totalmente. Totalmente mesmo. Velho, e a gente, vamos estar vendo algumas coisas que eram bloqueadas. Aqui, algumas coisas que eram bloqueadas. A gente já viu essa coisa aqui, que é bloqueada. Bloqueada. Mesmo em bloqueada. O Zeppelin era bloqueado. E a gente já estava vendo aqui o Zeppelin bloqueado. O que é isso? É só sair agora? Ah, não, gente. Eu vou ficar bem aqui na pontinha aí do Zeppelin. Bora, Zeppelin, ande. Vou botar aqui, olha. Bora, Zeppelin. Eu estou flutuando? Gente, eu estou flutuando aqui no meio do nada. Aqui, olha. Olha, velho. Se você não sabe a minha coisa de tirar foto do castê, você pode ver essa foto. É só você pesquisar castrimbr, emily e tê. Isso mesmo. É só pesquisar castrimbr, emily e tê. E o meu arroba é 749. Isso mesmo. Olha, a Cocau está mostrando as coisas, né? Mas é que a Cocau mostrou o mundo sendo possuído, possuído, pelo time Flame. Fiquei bugado, não acredito, velho. Eu vou aqui tentar de novo, gente. Já volto. Gravidade zero, já acabou. Gravidade zero, está preto acabar. É, blá blá blá. Está preto acabar. Gente, no final do vídeo vai ter uma música de gravidade zero, velho. Pra gente, quando acabar, vocês verem esse vídeo aqui de novo. Pra vocês verem, né? O vídeo da gravidade zero de 2022. Gravidade zero, já está acabando. Eu não estou acreditando. Vamos ver como é que está aqui o robocito, né? Está tudo bem. Olha, eu vou pegar aqui minhas trajinhas aqui. Velho, eu estou triste, velho. Eu estou triste. Está saindo de lágrima aqui do meu... Qual é o meu nome? Meu oi. Saindo do lágrima. De tão bom que era... A gravidade zero. Então, velho, eu queria comprar isso daqui. Isso daqui. O que é isso? Uma cor de torcida. Eu vou comprar a caixa super. Esse aqui deve estar... Dá esse. Esse, esse e esse. O que é isso? O que é isso? A gravidade zero ele está usando. Velho. Mano do céu. Eu não acredito como é ruim estar no fim de gravidade zero. Fim de gravidade zero. Não sei se novos vídeos Que lançaram antes Obrigado Meninozinho tá falando, né E o Kilo dando a roupinha Gente Vai ter a roupinha do Kilo Pra você estar indo pro canal dele Porque senão isso já era Corre Ai não, sua armadilha tá bugada Ela não corre Agora sim, moto super forte Gente Todas as pessoas que Me acompanham aqui no canal Vocês sabem, né Sabem que eu gravo Muito de PKX Muito, 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 muito Muito vídeo de PKX Eu gravo Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Yeah Não Isso é pelinho Eu vou te dar um chute no cabelo Mas eu tô muito feliz, velho Eu tô muito feliz E, velho Tá prestes a acabar o vídeo Você está vendo um minutinho Bem aí, né Tá quase acabando o vídeo Você está vendo um minutinho Gravidade zero Gravidade zero É a coisa mais legal Que eu já vi na minha vida Gravidade zero Timmy Flux Gravidade zero Timmy Flux Nessa música aí Que eu vou estar fazendo não Não é isso Que vocês estão precisando De música Tá gravando Não é isso mesmo Ai, ai, ai Eu vou sentir muita saudade Dessa música bem aqui Eu vou te dar um chute no 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 Vocês me imaginam Quanto saudade eu tenho E velho, eu vou tá deixando aí rolando o vídeo Porque, velho Se eu falar, eu já vou ser um tagarela Porque eu já falo todos os vídeos Ei E gente, não se esquece De estar Botando aí no comentário Eu sou o BR Porque a gente estamos aqui Com a família BR, a mais poderosa do planeta E aí E aí E aí E aí E aí A menina, ela é burra Mano Ela tá bem aqui O botãozinho amarelo Tava aparecendo pra ela E por que ela não apertou essa burra Burra, burra Vé, talvez eu chamo as pessoas do PKXZ De burra Porque não tem jeito Não tem jeito PKXZ, velho PKXZ não tem jeito, não 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 tem jeito, não Não tem jeito PKXZ Eu vou mexendo no meu celular Ô meninazinha Ai, entrou, né menina Só porque o avião parou E eu tava Emprestando aí com a minha Ai A mei mei A mei mei Você sabe né Quem é a mei mei Todo mundo do lado Eu vi o que a menina vira panda E aí 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 Seus cabeçadinhos Se vocês não deixarem o like Gravidade Zero Ela vai pra sua casa E tudo vai ficar flutuando É mentira Mas por favor Deem seu like Porque ajuda demais Se você quer uma armadura Neon De graça Do admin E do ninja De graça É, é Eu sou o mini das armaduras do PKXZ Então Já bora Que bora Que bora Porque o vídeo não acabou ainda E eu Vou ser chamado Pra ir pra sua casa Não precisa ter medo Porque eu tenho a cara Do Fidelis Ai gente É tão bom Gravidade Zero Você nem imagina Vocês pensaram Que é o Cat Dream BR Eu estou aqui de novo Só pra falar Que o vídeo Já te deu pra acabar Então Fui Tchau 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 Obrigado.